E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que você tem que fazer se você cair no golpe aí da troca de cartão, tá bom? Então enquanto você assiste aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, que vale a pena, o canal está com mais de 26 mil inscritos. Assiste a nossa vinheta que é novinha e especial dos 10 anos do Vida de Advogado e volta para ver esse vídeo, o que você tem que fazer. Pois bem pessoal, antes de falar para vocês o que vocês têm que fazer, o que você teria que fazer se você cair nesse golpe, eu vou explicar o golpe. O golpe da troca de cartão nada mais é do que aquele que você dá o seu cartão na mão da pessoa para pagar alguma coisa e a pessoa quando vai te devolver o cartão, ela devolve um igualzinho, mas que não é o seu. E você ali na pressa, você acaba guardando o cartão, nem olha e depois você vai ver que seu cartão foi trocado quando você tentar passar ele de novo. Ou quando você começar a receber SMS de que fizeram compra, de que passaram o Pix por aproximação e etc e tal. Então o mais indicado é, toda vez que você for comprar alguma coisa, não dá o cartão na mão da pessoa, insere você o cartão na maquininha, aproxima você, não dá o cartão na mão da pessoa, fica ali segurando o seu cartão, não dá de jeito nenhum, né? Esse seria o melhor modo de você se proteger. Agora não teve jeito, você caiu nisso, aí o que você tem que fazer? Primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato com sua operadora de cartão para cancelar o cartão, na verdade entrar em contato com a operadora seria a primeira coisa para você já cancelar esse cartão, aí faz o boletim de ocorrência, faz a contestação das compras no seu banco, pega o protocolo dessa reclamação e aguarda ali o prazo que eles vão te dar. Se o seu cartão era com chip, pedir um banco X que eu já trabalhei, respeito, já sabe qual banco eu estou falando, né? Então, se o seu cartão for de alguns determinados bancos, eles não vão, eles vão estornar ali primeiramente, em confiança ao cliente, mas depois eles vão voltar a cobrar isso e vão falar que por conta de ser por chip, uso pessoal, intransferível, mediante uso de senha, aquele blá 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 todo, eles não vão estornar. Aí você tem que entrar com uma ação, através de um advogado, ou os mesmos sozinhos, no Juizado Especial de Pequenas Causas, o que eu não indico, é sempre bom com um advogado. E aí, então, o advogado vai pedir para que seu nome não seja negativado, por conta daquelas compras que você não reconhece e não vai pagar, e também vai pedir aí uma indenização por dano material, se o dinheiro ali saiu da sua conta, ou se você, de repente, pagou, e também uma indenização por danos morais. Sempre, na maioria das vezes, o juiz dá ali o dano material, não em dobro, mas de maneira simples, manda devolver corrigido, e também dá uma indenização de danos morais. Não pense que você vai receber fortunas de dano moral, porque tudo depende do caso a caso, e do entendimento ali daquele juiz, tá bom? Mas é isso que você deve fazer, se acontecer com você. Um grande abraço, tendo dúvida, deixa aí nos comentários, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez, para mais um vídeo aqui, do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês, o que você tem que fazer, se você cair naquele golpe do falso agenciamento de modelos. Então, enquanto passa aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, e volta para ouvir um pouquinho sobre isso. Pois bem, pessoal, o bendito do falso agenciamento de modelo, que eu já fiz aqui vários vídeos falando, como que é feita a abordagem, o que eles prometem, que eles não cumprem depois. E aí, essa semana, eu recebi um comentário aqui, de uma pessoa, que diz ter caído nesse golpe, que prometeram para ela um book, prometeram para a filhinha dela, de quatro anos, empregos, campanhas, mandaram para ela, num pendrive, o book, o contrato, e emprego, que é bom, não mandaram nenhum, nem campanha, nem nada, diz que fizeram umas fotos horríveis da menina, nem arrumaram a menininha, nem nada, fizeram de qualquer jeito, e aí, então, ela percebeu que caiu nesse famoso golpe aí, das falsas agências de modelo. O que eles fazem? A primeira coisa que você tem que fazer, é quando você vai assinar o contrato, se tiver escrito ali no contrato, que você está pagando pelo book, então, na verdade, você está pagando pelo book, aí você pode processar, porque o book foi mal feito, o book foi de péssima qualidade, enfim, mas se você cair nessa, o que você deve fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, se você passou no cartão de crédito, é cancelar essa compra no seu cartão, alguns cartões, ok, vão cancelar numa boa, outros não, você vai explicar, que caiu num golpe, tal, que parcelou, e que você tentou cancelar, eles não aceitaram, vai explicar a história lá, para a sua operadora de cartão, aí não deu certo, não cancelaram, procura o PROCON, porque às vezes, o valor que você paga, nesse, é, nesse agenciamento, é tipo, 700 reais, mil reais, e aí, como que você vai contratar um advogado, que vai te cobrar, mais ou menos, o mesmo preço, para recuperar isso de volta, então, procura o PROCON, aí, se não der certo no PROCON, aí você vai para o Juizado Especial de Pequenas Causas, tem no fórum da sua cidade, todo fórum tem, então, você vai lá, e entra com essa ação, para quê? Para receber de volta o dinheiro que você pagou, para suspender as cobranças do seu cartão de crédito, e quem sabe, uma indenização por dano moral, geralmente, é muito difícil os juízes darem essa indenização por dano moral, porque é algo que eles consideram que, não abalou, tanto assim, a moral, não teve esse prejuízo, então, na maioria das vezes, eles mandam só devolver o dinheiro pago, e suspender aquela cobrança que está sendo feita no cartão, mas façam isso, vai no PROCON, e depois, Juizado Especial de Pequenas Causas, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho